Eduardo! Fala Chico, tranquilo? Pala pra fora, pô! Meu nome é Eduardo, tenho 21 anos, moro em Brasília e tô pensando em comprar uma Fazer 150. Trabalho com entrega de aplicativo já tem quase dois anos, eu trabalho de bicicleta, né? O único gasto mesmo é cartão de crédito que eu gasto mensalmente e fatura do celular que é 60 reais. Moro com os meus pais assim, não tenho dívida, né? Tenho esse privilégio. E tô querendo tirar uma moto financiada na loja aqui em Brasília e acho que vou financiar em 18 vezes ou no máximo em 24. Queria saber o que você acha da ideia, tô acompanhando o seu canal já tem uma semana mais ou menos, tô curtindo bastante e é isso, abraço. Um beijo, Eduardo, seja bem-vindo ao pior canal do YouTube e ao pior apresentador. Esse aqui é o pior canal do YouTube, tá? Seja bem-vindo e eu trato os meus inscritos como mal acabados, né? Mal acabados. Então você é um mal acabado. Seja bem-vindo. Gosto da ideia. Olha que legal, você trabalha com bicicleta, com entrega, independente, trabalha, mora com os pais, não tem gastos. Muito bom, cara. Deixa eu te dar uma dica. Esse é o pior momento pra você fazer um financiamento, Eduardo. Pior momento. Se você já tem uma graninha... Ouve o tio. Ouve o tio. Eu tenho 42 anos. Eu já fiz um monte de cagada. Eu já fiz... Até 2019 eu tava fazendo consórcio, cara. Fazendo cagada. Então, pra você ver, até pouco tempo eu tava fazendo cagada. Aí você acha que eu não tenho propriedade pra falar... Claro, eu tô fazendo cagada até pouco tempo atrás. Eu tô aprendendo. A gente tá sempre fazendo cocô, né? A gente tá sempre cagando. Sempre fazendo merda. Então, tô te falando aqui. O tio tá te dizendo. Agora não vale a pena comprar nada. Até porque se você comprar qualquer coisa nas binárias... Honda e Yamaha... Você não vai receber nada agora. A não ser que você pague um ágio absurdo pra levar uma moto... Cara. Né? Então, o tio tá dizendo o seguinte. Continua levantando sua grana trabalhando de bike. Que eu sei que é pauleira, velho. Quem sabe até se você botar um motor daqueles chineses... Eu sei que não são tão duráveis... Mas... Se você gastar uns 500... Conto que eu acho que... Não sei se aumentou agora... Mas até mil reais você consegue colocar um motor na tua bike... Pra você... Deixá-la um pouco mais confortável pro seu trabalho. Você pode tirar parte dessa grana... Pra você aumentar seus lucros... Suas... Aumentar seu lucro... Bota um motor... Né? Aquele motor dois tempos na sua bike... Pra deixá-la um pouco mais confortável pro seu trabalho... E você conseguir agilizar as entregas. E parte dessa grana que você ia gastar numa moto... Investe. Investe. Veja... Um analista financeiro... Invista. Invista. É isso mesmo. Você pode fazer um estudo aí... Você pode investir num fundo mais conservador... Ou... E eu não vou dizer aqui qual o tipo de investimento. Tá? Não vou fazer isso agora. Eu vou trazer um especialista aqui pra gente conversar. Mas agora... Eu não vou falar nada disso. Quer? Você vai atrás de um analista financeiro. Ou uma empresa que dê orientações da melhor aplicação pra você. Entendeu, Eduardo? Pegue essa grana e investe. Investe a longo prazo. Porque essa situação não vai passar esse ano. Então, a minha sugestão... Se eu fosse teu irmão mais velho... Ou seu tio... Ou seu pai... Que eu tenho idade pra ser seu pai... Eu falaria o seguinte... Eduardo... Pegue essa grana... Pegue uns mil reais... Compra um motor... Adapta um motor à sua bike... Pra você aumentar a rotatividade de entregas... Você ganhar mais dinheiro... Sem ter que gastar muito... Porque esses motores são econômicos... E aí, quando você tiver que pedalar... Você pedala... Quando você tiver que subir uma ladeira... Você liga a bike... Liga o motor... E aí você vai ter mais grana... Menos custo... Você não paga IPVA... Nada disso... Não vai pagar imposto... A bike não vai cobrar imposto... E aí você pega essa grana... Aplica tudo, Eduardo... Tudo... Aplica essa zorra toda, cara... E deixa lá um ano... Dois anos... Eu sei que você vai querer uma moto, cara... Eu sei que vai ser pauleira... Mas... Eduardo... Eu tô te falando uma coisa muito séria... Não vai mudar até 2023... A situação tá feia... Tá feia, cara... E aí é melhor você... Em 2023... Ter uma bela de uma grana... Pra você comprar a moto que você puder... A melhor possível... Mesmo que em 2023... Esteja tudo mais caro... Mas pelo menos você vai ter dinheiro, cara... E aí você não tem gasto, cara... Fica com tua bike, cara... Bota um motor na tua bike... Vai trabalhar e ganhar mais dinheiro... Eu... Se eu fosse o teu pai... Eu falaria isso pra você... E eu transformaria você no investidor, cara... Vai pegar essa grana e investe, cara... Faz dinheiro com o teu dinheiro... Se você comprar uma moto agora... Você vai comprar um passivo... Você vai ter dinheiro com... Vai ter que gastar com... Com seguro... Com... Manutenção em garantia... Porque você vai ter que ser obrigado a gastar uns 400 pau... Aí toda vez que parar pra fazer manutenção... Você vai ter que gastar combustível... Que tá quase 5 reais... Imagina... Você ainda vai ter que pagar com imposto... Olha quanta coisa... E de sua bike você gasta o quê? Nada... Você vai ter que gastar combustível... Quando você quiser... E comer bem pra você ter força nas pernas... Não é isso? Se joga, filho... Ouve seu tio aqui... Tá bom? Beijo, Eduardo... Seja bem-vindo ao pior canal do YouTube... Tchau, tchau, tchau...